Oi galera, vamos para mais um dia de limpeza do cercado da minha ratazana. Vamos começar tirando a ração, tirando o travesseiro e a cama. É brincadeira, tá gente? Na ratazana não é porquinha da linha. Vamos fazer a retirada de tudo isso. Vamos desamarrar a redinha de ferno. Vamos tirar ela também. Vamos tirar o banheirinho dele, que ele nem caga nesse vaso. E ele tá aí na casinha de transporte, quietinho. Vamos tirar o soft, pra gente dar uma limpada nesse soft que tá precisando. Bater álcool aí no lugar pra esterilizar, porque tem que bater álcool pra evitar bactéria. Pronto, gente. Limpei o cercado todo. Eu ia lavar, mas começou a chover aqui. Mas tá limpinho, tá vendo? Varrir direitinho. E tá tudo lindo, maravilhoso. Cobradinha de girafinha, que é pra ele não fugir, que ele tava passando o buraco do cercado. E colocar o banheirinho no lugar, check. Pegar ele da casinha de transporte e colocar lá no cercadinho dele. Meu filho, meu bebê, minha pequena ratazana. Vamos soltar ele. Ai, gente, eu acho tão fofo ver ele saindo da casinha. Olha, olha, meu Deus. Billy, você é muito fofo, meu filho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curta, compartilha para mais vídeos de limpeza de cercado. Fui.